Bebê-pim 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 Vamos adivinhar os sons! Escutem! O que vocês ouvem! Dururududu Bum-bum 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 Dururududu Tutu 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 Tururudu Clang 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 Tururududu Faça um som! Vamos adivinhar Que som um tambor faz? Bum-bum-bum Que som um tropete faz? Tu-tu-tu Que som os pratos fazem? Yay! Yay! Bum-bum Tu-tu-clang Bum-bum Tu-tu-clang Tu-tu-tu-tu-tu-tu Dindão Din-dong Tindão Tindão Tu-tu-du-tu Toque, toque! Toque, toque! Toque, toque! Tururu, du, du! Nghê! 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 Tururu, du, du! Faça um som! Vamos adivinhar! A campainha faz... Ding dong! Ao bater na porta faz... Toque, toque! Quando abre a porta faz... Nghê! Ding dong! Toque, toque, nhê! Ding dong! Toque, toque, nhê! Bom trabalho! Vamos achar mais sons ao nosso redor! Tururu, du, du! Tic tac! Tic tac! Tic tac! Tururu, du, du! Tintim! 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 Tururu, du, du! Pop, pop! Pop, pop! Pop, pop! Tururu, du, du! Encontra o som! Vamos adivinhar! Que som um relógio faz... Tic toque! Que som os copos fazem... Tintim! Que som as bolhas fazem... Pop, pop! Tic tac! Tintim! Pop, pop! Tic tac! Tintim! Pop, pop! Aperte o botão e inscreva-se! Tirem! Legenda por Sônia Ruberti